Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro. Eu sou o professor André Amaral e essa é mais uma parceria do programa Gente Carioca. Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite do canal 14 da NET. Vila Paulo da Viola, esse é meu vinho, das mulheres bonitas, do chope gelado, mas que bota fogo e fla-flu pra mim. Cira Mouragem, por gente carioca, levando até você o melhor do Rio. O Cristo já tentou sempre bolombar, nos protege lá de cima em qualquer lugar. Esse é meu vinho, que passarela! Gente Carioca no ar, gente! Sempre à meia-noite, no canal 14 da NET. Estamos aqui diretamente das taças a LED do CIB. Essa semana, Cida Moraes esteve lá no ateliê, lá da Porto da Pedra, com os dois estilistas maravilhosos da Porto da Pedra. Cida Moraes! Esse é meu vinho, que passarela! Cida Moraes, para o Gente Carioca, sempre levando o melhor do Rio pra você. Mas hoje, estamos do outro lado da ponte, ó! Levando pra você o melhor do Rio, por que não dizer de Niterói? É o glamour do carnaval. Muita coisa acontecendo, o carnaval chegando, as pessoas trabalhando por fora, por dentro. Por que não dizer por dentro, lá mesmo, os bastidores do carnaval? É, porque você vê o carnaval pronto, vê o carro pronto, vê a avenida pronto, vê o samba e enredo pronto. E a fantasia? Quem é que faz a fantasia? Os artesões da fantasia? Como é que acontece esse enredo? Como é que acontece essa mágica? Vamos até lá, a gente resolveu conferir com quem faz, quem executa a fantasia. Vamos até lá? Canta, porco da pedra! É carnaval, hoje vou revelar Porco da pedra é o meu eterno par Pelo meu chinelo novo Quero me perder um pouco Deixa a vida me levar É carnaval, hoje vou revelar Porco da pedra é o meu eterno par Pelo meu chinelo novo Quero me perder um pouco Deixa a vida me levar Meu ritmo feroz Meu ritmo feroz já anuncia Tá decretado a alegria pra ganhar Caltei essa avenida em poesia Meu time no embalo vem mostrar Tem sapatilha, é bailarina, é leveza Bota sandália de prata Vamos lá, tá que beleza No toque, toque João Calheiros Impressionante Figurinista Vamos até ele Vamos chegar até ele Esse homem que tem uma energia Olha só São Jorge Menino, salve São Jorge Salve todas as escolas Você tá aqui menino Você tá aqui tudo se querendo Me conta, que trabalho, hein? Você não dorme mais não? Não, tô dormindo muito pouco, entendeu? E eu acho que o importante do carnaval É de estar no meio assim Não só do barracão Como também nos ateliês, entendeu? Eu, sabe? Eu sou uma pessoa que realmente Eu passo o pente fino em tudo Eu sou muito detalhista Sabe? Eu tenho uma responsabilidade Muito grande nessa parte, entendeu? Eu não, sabe? Eu fico tranquilo Quando eu vou visitar os ateliês Do Maricelio que eu indico Já há vários anos Trabalha comigo E outros também Como eu tô saindo daqui agora Tendo pra outros E depois vou pro barracão Agora vamos a alguns detalhes Quando você cria, né? O carnavalesco fala assim Dá uma ideia Vamos dar um exemplo Einstein Furado, né? Esse exemplo A pessoa que vai representar Um Einstein na avenida Você tem que visualizar, né? Claro, com certeza Primeiro assim A gente tem que ver assim Saber de todo o processo De criatividade dele Em cima do carro Toda a parte teatral Que é importante Não adianta querer só sambar Porque às vezes tem personagens Dentro do mundo samba Que a pessoa não pode nem sambar A pessoa tem que estar realmente, né? Como se fosse assim Um boneco Ou o próprio sambista Não é só o samba Ele tem que mostrar mesmo Na avenida, né? E pro público Todo aquele personagem dele Quantos carros vão na tua escola de samba? Você pode dizer qual escola de samba? Quantos carros? Tá vendo o Porto da Pedra? Quatro carros e um tripé Meu Deus Quer dizer que tá prometendo, né? Muita coisa Tá, muita coisa bonita Muita surpresa, entendeu? Temos um carro aí Que se Deus quiser Vai ser o carro do carnaval Ô meu Deus! Agora vamos aqui no Célio, né? Vamos perguntar pra ele Como é que ele tá fazendo essas coisas E... Ah, mas é um detalhe Quantas roupas Quantas fantasias Você promete pra esse carnaval? Olha, nesse carnaval Tá em torno Entre chão e carro Mais ou menos Mais 2.500 fantasias Menino! Segura, pião! Então vamos aqui no Célio Célio E esse glamour? Quer dizer que Ele Fala Célio, eu quero assim Assim, assim Ele é detalhista, né? Super detalhista É realmente do jeito que ele pede Que a gente faz Tudo sempre de acordo com o figurino Vocês trabalham muito tempo juntos Essa parceria, né? Muito tempo Tem uns 20 anos Mais ou menos Qual foi o desafio maior Que o João já lhe propôs? O desafio maior Acho que foi o abrir ala De uma escola Muito, assim Em cima da hora E faz o que eu preciso disso E eu fiz E eu fiz É mesmo, João? E você, João? Qual foi o desafio que você já teve? Mais, mais assim Uau Que mandaram você fazer Ai, João é agora Olha, foi Uma ala que marcou muito Na minha carreira Foi uma ala que eu fiz Pra Beija Flor Que o Célio fez a costura Que foi uma ala Toda de farrapo De roupas emendadas Que foi a ala do Dom Obá Foi uma ala Muito comentada Entendeu? No carnaval Que o Célio fez um trabalho Maravilhoso Junto com a minha equipe Uma ala toda coreografada Que as pessoas Realmente marcou o carnaval Pra Beija Flor De Nilópolis É isso aí, gente Podem perceber Esse modelito aqui É quem sabe faz na hora Esse modelito aqui Célio Que me vestiu É só isso Carnaval é isso Saber fazer Com quem sabe, né, gente Tem que ser assim Bom carnaval Previna-se Esse é meu rio Eu sou Jorge Coutinho Sou carioca da Gema E assisto Gente Carioca É uma boa, hein? E aí? Eu sou Marcelo Novaes Eu assisto Gente Carioca E convido vocês A assistir Gente Carioca sempre Aliás, adoro ser carioca Eu assisto Gente Carioca E você? Por que não? Eu assisto Gente Carioca E você? Vai assistir comigo? Bora lá Esse é meu rio Supervídeo Locadora Grande acervo De DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias Das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema E Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522 0153 2522 6893 Largo dos Leões 81 2266 4547 Supervídeo Locadora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema Esse é meu rio